Um, dois, três Meu coração acende o interior A luminosidade é a luz do nosso amor A luminosidade é a luz do nosso amor Um bangalô, um bangalô Um margem do canto da cidade Um grande amor para completar minha felicidade Canção de poesia, primazia A inspiração tomou conta de mim Meu coração acende o interior A luminosidade é a luz do nosso amor A luminosidade é a luz do nosso amor Quintal do céu, quintal do céu Porta aberta recebeu a estrela A luminosidade fina luz Da janela vela fé conduz A um poema que hoje mesmo fiz Vem me fazer feliz Sentindo assim o meu interior A luminosidade é a luz do nosso amor A luminosidade é a luz do nosso amor Um bangalô, um bangalô Um margem do canto da cidade Um grande amor para completar minha felicidade Canção de poesia, primazia A inspiração tomou conta de mim Meu coração acende o interior A luminosidade fina luz A luminosidade é a luz do nosso amor A luminosidade é a luz do nosso amor Quintal do céu, quintal do céu Porta aberta recebeu a estrela Divina luz Da janela vela fé conduz A um poema que hoje mesmo fiz Vem me fazer feliz Sentindo assim o meu interior A luminosidade é a luz do nosso amor 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 Mas é muito mais que o calor de uma fogueira Dos vendavais que abalam as cordilheiras Pois entre nós o amor não é de brincadeira Viu? É ter a mão Fruta do pé no fundo de quintal Não é a emoção Das nuvens de algodão Que vem e logo vão É muito mais Os carnavais Não acabam a parta-feira Os nossos lais se perderam na poeira Pois entre nós o amor não é de brincadeira Viu? É a canção de amor e fé De um mundo sem igual Aquela emoção inteira Pois é Assim o nosso amor Do arco-íris à oitava cor O presente ao céu Supra-sumo do mel Acalanto Me faz dormir em paz Pedra preciosa Pedra preciosa Enfim que nos achou E ficou mais rica com o nosso amor O divino troféu para um menestrel Quer cantar o amor Quer mais Os carnavais Os carnavais Não acabam a parta-feira Os nossos lais se perderam na poeira Pois entre nós o amor não é de brincadeira Viu? É a canção de amor e fé do mundo sem igual Aquela emoção inteira Pois é Assim o nosso amor Do arco-íris à oitava cor O presente ao céu Supra-sumo do mel Acalanto Me faz dormir em paz Pedra preciosa Enfim que nos achou E ficou mais rica com o nosso amor O divino troféu Para um menestrel Quer cantar o amor Quer mais Lá, 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 lá Aquela emoção inteira Aquela emoção inteira Bem-vindos ao canal Parapai D'Égua Eu sou Carolina Araújo, sambista Hoje estou aqui com os meus amigos do calçadão do samba, o calçadão do CP CP no Tantan, Edmilson no Pandeiro, Marcelo Ramos no violão, Olavo no cavalo E aí? Coisa boa, né? Essa live é uma realização do governo do estado, através da Fundação Cultural do Pará E a gente fica muito grato de poder estar participando desse evento aqui hoje Quem quiser me seguir nas redes sociais, arroba sou.carol, lá tem a divulgação do meu trabalho Vocês podem, tem o link também para o disco Maré virou para mim Disco que foi gravado pelo Marcelo Ramos, compositor Marcelo Ramos E do qual eu participei cantando algumas canções Bora lá Bora de Ivone Lara Bora, coisa boa Ivone Lara é uma das melhores cantoras, compositoras da música popular brasileira Da nossa eterna, né? Dama do samba Isso, dama do samba, maravilhosa Um, dois, um, dois, três, três Vai, usa a tua razão Cega o teu coração E procure entender Me viria valer É tão triste viver Sem sorrir na estampura de um ninho Pra amenizar As agluras do caminho Vai, vai Eu não vou resistir Eu não vou insistir Não vou me exceder E não vou debater Só preciso dizer a você Nas escritas da vida Eu não nasci pra sofrer Não me acostumei A não ser mais ouvido, eu juro Não me acostumei A não ter seu carinho Vai, usa a tua razão Cega o teu coração E procure entender Me viria valer É tão triste viver É tão triste viver É tão triste viver Sem sorrir A procura de um ninho Pra amenizar As agluras do caminho Vai, eu não vou resistir Eu não vou insistir Não vou me exceder E não vou debater Só preciso dizer a você Nas escritas da vida Eu não nasci pra sofrer Não me acostumei Não me acostumei A não ter seu carinho Eu juro Não me acostumei A não ter seu carinho Depois Não posso acreditar Se a paixão acabou É melhor terminar Não me acostumei Não me acostumei A não ouvir bons dias Eu juro Não me acostumei A tanta covardia do amor É justo com julgar E a primeira pessoa Não me acostumei Homenagear essa grande mãe Pra dona do mar Nos abençoar Reza Pro amor florescer Pro bem imperar Reza Reza pra quem não tem Reza Reza pra conquistar Reza pra agradecer O dia que vai chegar Reza pra quem tem fé Nas letras que vêm de lá Reza pra proteger Tudo nesse lugar Reza 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 Inaê, Inaê, Inaê Inaê, Inaê, Inaê Inaê, 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 Inaê Um, dois, um, dois, três Moço, maltratar não é direito Essa mágoa no meu peito Você sabe de onde vem Isso é desamor e não tem jeito Um amor quando desfeito Sempre faz alguém chorar Eu chorei, saudade tá doendo E lá vem você querendo outra vez me maltratar Mas moço, moço, maltratar não é direito Essa mágoa no meu peito Você sabe de onde vem Isso é desamor e não tem jeito Um amor quando desfeito Sempre faz alguém chorar Eu chorei, saudade tá doendo E lá vem você querendo outra vez me maltratar O amor só é bom quando é pra dois Eterno é antes e depois Agora não vou mais me enganar Não quero mais sofrer Não dá Se o teu desejo era me ver Se deu vontade de saber Se tô feliz até posso dizer Que sim O teu reinado acabou Chegou ao fim Eu não nasci pra você Nem você pra mim Moço, tratar não é direito Essa mágoa no meu peito Você sabe de onde vem Você sabe de onde vem Isso é desamor e não tem jeito Um amor quando desfeito Sempre faz alguém chorar Eu chorei, saudade tá doendo E lá vem você querendo outra vez me maltratar O amor só é bom quando é pra dois Eterno é antes e depois Agora não vou mais me enganar Não quero mais sofrer Não dá Se teu desejo era me ver Se deu vontade de saber Se tô feliz até posso dizer Que sim O teu reinado acabou Chegou ao fim Eu não nasci pra você Nem você pra mim Lá, 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 lá Lá, 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 lá Para quem está chegando agora no canal Parapa e Dégua Saiba que nesse canal toda semana está subindo live nova Numa realização do governo do estado Fomentando a cultura paraense Dando espaço para os artistas paraenses Mostrarem os seus trabalhos nas mídias sociais Então, quando você quiser ver os próximos vídeos As próximas lives Conhecer novos artistas daqui do estado É só acessar o canal Se inscreve lá no canal Ativa o sininho para receber as notificações E curte o artista paraense Vamos curtir a cultura do nosso estado Tem muita coisa boa Tem muito músico bom aí O estado do Pará com certeza É um estado que é muito rico Culturalmente falando De ponta a ponta do estado Então, você colabora para o nosso trabalho Fortalecendo desse jeito Assistindo uma live aqui do Calçadão do CP Assistindo uma live dos nossos amigos artistas Que vêm aqui se apresentar Enfim Sem falar que Você que está fazendo aquele assadinho aí Aquele boi grelhado Tem que falar nela Aquela cervejinha Não, não, não Falei boi grelhado Nem falei das partes do boi Liga no canal E curte as lives do Pará Pai d'Égua Bora de samba Que o coro como e ninguém vê Para lá É, dá um sol maior Pandeira, cavalo, tantão, bonita Tocar um partido alto legal Tic, 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 tic Aí, gostoso Vou contar Seja onde for Pra chegar Seja onde for Encontrar um cais Um lugar de paz Para nunca mais Com esse jeito a dor Vou contar Com você, amor Pra chegar Seja onde for Todo desamor E a desilusão Não tem mais lugar No meu coração Se eu puder entrar No teu coração Você vai entrar Razão A pureza da flor Sou eu E o teu cobertor Sou eu Verdadeiro amor Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu A pureza da flor Sou eu E o teu cobertor Sou eu Verdadeiro amor Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Vou contar Vou contar Com você, amor Pra chegar Seja onde for Todo desamor E a desilusão E a desilusão E a desilusão Não tem mais lugar Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu A pureza da flor Sou eu E o teu cobertor Sou eu Verdadeiro amor Sou eu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu A pureza da flor Sou eu e o teu cobertor Sou eu, verdadeiro amor Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Quando o canto da sereia Reluziu no seu olhar Acertou na minha veia Conseguiu me enfeitiçar Tem veneno no teu perfume Que me faz o seu refém Seu sorriso tem um mume Que nenhuma estrela tem Tô com medo desse doce Tô comendo em sua mão Nunca imaginei que fosse Ver olhar na tentação Essa boca que me beija Me enlouquece de paixão Te entreguei numa bandeja A chave do meu coração Diz aí! Seu veneno me deixa envelado É o meu misturado com o bebê No seu colo eu me embalo E me embolo até numa casinha de saber Como é lindo bailado Debaixo dessa sua saia gordê Quando roda no bando a querer Fazendo um fusoê Minha deusa, esse seu encanto Parece que vem do que lê Ou será de um jogo de jogo Que fica no coro também Eu só sei que o som do batuque É o truque do seu balance Preta cola comigo porque Tô amando você Quando o canto da sereia Reluziu no seu olhar Acertou na minha veia Conseguiu enfeitiçar Tem veneno no teu perfume Que me faz o seu refém Seu sorriso tem um mume Que nenhuma estrela tem Tô com medo desse doce Tô com mim em sua mão Nunca imaginei que fosse Mergulhar na tentação Essa boca que me fez Já me enlouquece de paixão Te entreguei numa bandeja A chave do meu coração Seu tempero me deixa coladão É o meu misturado com o bebê No seu colo eu me embalo Me embolo até numa casinha de saber Tô minha linda bailada Debaixo dessa sua saia gordê Quando roda no bamba a querer Fazendo um fusoê Minha deusa esse seu enquanto Parece que vem do lê Ou será de um jogo de jogo Que fica no coro também Eu só sei que o som do batuque É o truque do seu balance Preta cola comigo porque Tô amando você Lá, 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 Laraiá, 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 laraiá Preta cola comigo porque eu tô amando você Uma Gleice Ô rapaz, um abraço aí pra Gleice, hein? Um abraço aí pra Gleice, onde ela estiver Saiba que dia de segunda ela é muito bem-vinda Lá no pagode do CP Inclusive é uma das estrelas do pagode do CP A tia Gláucia, né, Olavo? O dia que ela não vai, dá até uma tristeza na gente, né, querido? Quem ainda não conhece, o calçadão do CP Fica na Muduru Cus, número 28 Entre Portal da Amazônia e Bernardo Saião, isso A partir das 5 horas da tarde Samba tá rolando lá Não se esqueça de levar a sua máscara Álcool em gel Manter o distanciamento social Tá? A gente tá aqui mantendo a nossa distância Estamos todos vacinados, graças a Deus Dose dupla Dose dupla E show pandemia, bora lá Não tem negócio de uma dose não Aqui a parada Tomou uma dose, deu um tempinho A gente volta lá, toma outra Que é pra firmar o negócio, né, querido? Deixa dar a dose de retorno A vacina da Gleice Não, tanto faz A vacina, a Gleice Eu vou Bora lá que agora é mestre Marçal Opa, adoro Marçal Um dos grandes mestres de bateria do Brasil Mestre da Portela Músico do Chico Buarque por muitos anos Um grande mestre de bateria da Portela Vou chamar a minha percussão aqui Pra quem não conhece Essa aqui é a dupla de melhores Percussionistas, na minha opinião De Belém do Pará Com todo respeito A minha turma Que eu acompanho aí Um tempão aí Mas pra botar Nédmilson no CP Aqui tá pegando, meu rei Bora fazer Faz aí, Rufa Uma honra Tô aqui com eles hoje Quais são as três palavras que o mundo diz? Amar, viver e ser feliz Quais são as três palavras que o mundo diz? Amar, viver e ser feliz Eu que não sei o que é a felicidade Eu morro e não deixo saudade Eu que não sei o que é a felicidade Eu morro e não deixo saudade Quais são as três palavras que o mundo diz? Amar, viver e ser feliz Quais são as três palavras que o mundo diz? Amar, viver e ser feliz Eu que não sei o que é a felicidade Eu morro e não deixo saudade Eu que não sei o que é a felicidade Eu morro e não deixo saudade Amar eu sempre amei Mas nunca fui correspondido Viver, estou vivendo sempre à beira do perigo Feliz Não sou feliz Não sou feliz Há muito tempo sem amor Ai amor Já é demais Um coração tão sofredor Feliz Feliz Não sou feliz Há muito tempo sem amor Ai amor Já é demais Um coração tão sofredor Quais são as três palavras que o mundo diz? Amar, viver e ser feliz Quais são as três palavras que o mundo diz? Amar, viver e ser feliz Eu que não sei o que é a felicidade Eu morro e não deixo saudade Eu que não sei o que é a felicidade Eu morro e não deixo saudade Amar eu sempre amei Mas nunca fui correspondido Viver, estou vivendo sempre à beira do perigo Feliz Não sou feliz Há muito tempo sem amor Ai amor Já é demais Um coração tão sofredor Feliz Feliz Não sou feliz Não sou feliz Há muito tempo sem amor Ai amor Já é demais Um coração tão sofredor Lá, 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 Olhando-me no espelho vi que o tempo passou Meus cabelos não tinham essa cor assim Você é a semente que em mim brotou Em meu peito cultivei Meu coração foi jardim O tempo que passou em mim nada mudou E a chama desse amor está ardendo em mim Você é o motivo de eu me inspirar em flor Razão do meu viver feliz assim Você é o motivo de eu me inspirar em flor Razão do meu viver feliz assim Isso é amor demais para um mortal sentir Meu bem, eu prefiro morrer pra não ver te partir Isso é amor demais para um mortal sentir Meu bem, eu prefiro morrer pra não ver te partir Olhando-me no espelho vi que o tempo passou Meus cabelos não tinham essa cor assim Você é a semente que em mim brotou Você é a semente que em mim brotou Eu me inspirar em mim brotou Eu me inspirar em flor azul do meu viver feliz assim Eu prefiro morrer pra não ver te partir Isso é amor demais para um mortal sentir Meu bem, eu prefiro morrer pra não ver te partir Agora você Agora você Foi a beleza que surgiu pra mim Foi a verdade com a vontade de amar A dor da emoção A dor da emoção Foi o meu primeiro calor Sentindo de um amor que fez Você minha razão Você Foi a beleza que surgiu pra mim Foi a verdade com a vontade de amar A dor da emoção Foi o meu primeiro calor Sentindo de um amor que fez Você minha razão Hoje Eu vivo assim Feliz da vida Só água cristalina Do rio correndo pro mar Sou o nascer do sol Com a febre de te amar Acorde das canções A paz solta no ar Hoje Eu vivo assim Feliz da vida Só água cristalina Do rio correndo pro mar Sou o nascer do sol Com a febre de te amar Acorde das canções A paz solta no ar Com a febre de te amar Foi a beleza que surgiu pra mim Foi a verdade com a vontade de amar A dor da emoção Foi o meu primeiro calor Sentindo de um amor que fez Você minha razão Você minha razão Eu vivo assim Feliz da vida Sou água cristalina Do rio correndo pro mar Sou o nascer do sol Com a febre de te amar Acorde das canções A paz solta no ar No ar Eu vivo assim Feliz da vida Sou água cristalina Do rio correndo pro mar Sou o nascer do sol Com a febre de te amar Acorde das canções A paz solta no ar Do rio correndo pro mar Do rio correndo pro mar Do rio correndo pro mar Da cultura paraense Bora lá Fundo de quintal Faz um ano ou mais Desde o dia em que perdi O sono a paz Acho até que exagerei Amei demais Mas agora tanto fez Ou tanto faz Não quero mais Não volto atrás Agora eu já sei Que o tal do amor Vai sorrir Mas também causa dor No início é tudo um sonho Mas no fim É uma voz dizendo assim Adeus 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 São as trapaças Da paixão Que trazem O choro e a solidão Meu Deus Eu vivo a perguntar Se é pra tirar Pra que é que deu Se não é meu Pra que é que deu Se era pra depois tirar Por isso Por isso eu preciso Eu preciso de um ombro amigo Pra repousar Um atalho Que leve a uma luz Não abrigo Pra descansar Guardar as lembranças Que trago comigo Pra sonhar Pois o meu coração Diz que o amor Valeu 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 Canta Faz um ano ou mais Desde o dia que perdi O som do rapaz Acho até que exagerei Amei demais Mas agora tanto fez Ou tanto faz Não quero mais Não volto atrás Agora eu já sei Que algo amor Vai sorrir Mas também Mãos a dor No início é tudo um sonho Mas no fim É uma voz dizendo assim Adeus 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 São as trapaçais Da paixão Que trazem O choro e a solidão Meu Deus Eu vivo a perguntar Se é pra tirar Pra que é que deu Se não é meu Pra que é que deu Se era pra depois tirar Por isso eu preciso De um ombro amigo Pra repousar Um atalho Que leve uma luz Num abrigo Pra descansar Guardar as lembranças Que trago comigo Pra sonhar Pois o meu coração Diz que o amor Valeu 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 Toninho Gerais Chora aí, mas chora Chora que chorar faz bem Ainda mais se for um choro de alegria Ao reencontrar alguém Pode chorar, deixa eu chorar também Pode chorar também Chora Chora que chorar faz bem Deixa a lágrima rolar Deixa o pranto derramar Que motivo a gente tem? Chora ou chega no mundo Quem é que não chora? Parece até que viemos aqui pra chorar O samba chora no toque das cordas do pinho De um cavaquinho que chora pra gente samba Chora a natureza pródiga A chuva quando cai Pra lavar as impurezas São as lágrimas do pai Chora a natureza pródiga A chuva quando cai Pra lavar as impurezas São as lágrimas do pai Chora aí Chora aí, mas chora Chora Chora, chora que chorar faz bem Ainda mais se for um choro de alegria Ao reencontrar alguém Pode chorar, deixa eu chorar meu bem Chora, chora que chorar faz bem Deixa a lágrima rolar Deixa o pranto derramar Que motivo a gente tem? Lá, 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 Deixa o canto derramar Que motiva a gente tem Segura a percussão aí Pra chorar de alegria Dá uma apresentada aí na tua banda, Carol Chama a gente pra ir embora que o negócio tá pegando Quero ir pro calçadão no CP daqui a pouco Bora lá No cavaco, Olavo Olá, Vitor Araújo Na fúria do Marex No violão de sete cordas Marcelo Ramos Aqui no Pandeiro, Edmilson E no Tantan, o CP Esse aqui faz o calçadão do Sambo O calçadão do CP Bora lá Muito obrigada, gente Até a próxima Lá, 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 Lá Deixa a lágrima rolar Deixa o canto derramar Que motiva a gente tem Viver é sentir Sempre Lá, 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 Lá Obrigado.